Música Eu sou o professor Hertz Wendel, vice-diretor da editora da UFPR e começamos uma nova temporada do programa Quarta Capa, uma produção da UFPR TV e da editora UFPR. Nessa temporada serão cinco programas para a gente conversar sobre a pesquisa e a produção editorial acadêmicas e amenidades sobre o universo literário. Hoje o assunto é o conhecido jogo de RPG, mas com um diferencial. Ele é ambientado no universo indígena brasileiro do século XVI. Eu estou aqui com a Laura Pérez Gil e o Fábio Marcolino. A Laura é diretora do MAI e antropóloga e o Fábio é jornalista e produtor cultural. Eles são dois dos idealizadores do Jaguareté, jogo criado pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, o MAI. Agradecer a presença de vocês aqui. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite e por essa oportunidade para falar sobre o RPG. Então, bastante importante esse produto que está sendo vendido no site da editora. A gente está comercializando lá no site da editora. E contem para a gente um pouquinho desse jogo. O que é o Jaguareté? Então, eu acho que eu começaria dizendo que o Jaguareté é, antes de mais nada, uma ferramenta pedagógica. A gente começou a pensar sobre ela como uma contribuição para a Lei nº 11.645, que previa o tratamento da história, cultura, indígenas, afro-brasileiras nas escolas. Então, com esse produto, a gente queria contribuir, dar uma ferramenta para os professores trabalhar isso. O MAI vem trabalhando nessa produção de produtos pedagógicos, nesse sentido. E a gente tinha produzido várias coisas para o ensino fundamental. O RPG é muito mais voltado para o ensino médio. É um, na verdade, um jogo, ele tem um formato de jogo de interpretação de personagens, para fazer isso muito mais atrativo para alunos do ensino médio, fundamentalmente. Entendi. Para quem está assistindo em casa, que não sabe muito sobre o jogo RPG, como é que ele funciona? O RPG é um jogo de contar histórias. Ele lembra um jogo de tabuleiro, mas você joga sem tabuleiro, na verdade. Você joga com lápis e papel. Você cria personagens e você atribui valores matemáticos, numéricos, sobre o que, quão forte esse personagem é, quão ágil ele é, quanto expressivo ele é, quanto vivo ele é. E aí você tem um jogador principal, que é um narrador, que ele situa os jogadores no universo do jogo. E aí, conforme ele vai descrevendo, os jogadores vão tomando ações de acordo com o que é descrito. Parece complicado, mas é como se fosse uma brincadeira de... Como é que eu posso dizer assim? Lembra quando a gente brincava na nossa infância de bang-bang? Quando você atirava, acertei você, não, não acertou. Então, no RPG é mais ou menos isso, é que você rola um dado e você não precisa sair correndo, você pode jogar na mesa. Tem tipos de RPG que você joga caracterizado com o personagem, que é o estilo live action, mas o jogo mais clássico que você joga na mesa e você simplesmente diz como o personagem se veste, como que ele fala, como é que ele se porta e você fala as falas do personagem e você descreve as ações dele. Então, de acordo com o que você faz, você vai rolar um dado e isso vai determinar se você teve sucesso ou não naquela ação. Pode ser tanto acertar uma flecha quanto convencer um guarda para você soltar um prisioneiro, por exemplo. Entendi. Normalmente, a gente ouve muito falar do RPG e são sempre jogos que se ambientam em lugares no estrangeiro, na Idade Medieval, a gente fala, a gente sabe muito sobre dragões, monstros fabulosos, personagens fantásticos. E qual foi a ideia, por que teve essa ideia de ambientar no Brasil? Como foi o primeiro passo, a primeira ideia, como surgiu essa ideia de fazer o Jaguar Eterno? Então, na verdade, a primeira ideia foi a do Fábio. Ele quando entrou, foi em 2011, 2010 ainda. 2010 foi o meu primeiro convite. Ele entrou no museu e logo que ele entrou, ele trouxe essa ideia de vamos fazer um RPG. E quem era, então, a diretora do MAIA, a Marcia Rossato, ela acolheu, ela também é uma pessoa que gosta muito desse tipo de jogos, então ela acolheu essa ideia. Aí a gente começou a pensar sobre o assunto e começamos a pensar várias possibilidades. E a gente chegou nessa ideia de fazer sobre essa história, sobre esse momento da chegada dos europeus no Brasil e de pensar quais seriam os povos que estariam envolvidos, localizar aqui no sul do Brasil, perto do Paranaguá. Fiz esse sentido em termos de uma localização geográfica próxima a nós e, ao mesmo tempo, que contasse um pouco essa história de como é o contato. A ideia, como falei antes, de trabalhar como que é essa conexão, trazer o pensamento, a cosmologia, a história indígena para as escolas. E o nosso espírito foi isso. Logo, então, começamos a formar uma equipe para fazer esse trabalho. Juntamos um conjunto de alunos, bolsistas no MAIA, na época, começaram a fazer pesquisa. A pesquisa levou dois anos. Eles leram muitas das cenografias dos viajeiros, das cenografias atuais, mas dos livros sendo históricos. E a gente foi construindo a várias mãos todo esse texto. Algumas pessoas mais voltadas para pensar as regras, outras para pensar mais o conteúdo. Então, assim, é um conteúdo que mesmo que a gente tenha... Obviamente, em alguns momentos a gente teve que trazer elementos que a gente não encontrou nos livros, mas que são plausíveis. Todo o conteúdo que a gente traz é um conteúdo que está baseado na cosmologia e na mitologia indígena ou na história europeia, porque temos três povos. Então, tudo é um conteúdo plausível, mesmo que a gente tenha, em alguns momentos, inventado algumas coisas. Quando eu entrei no museu, eu fui apresentado, o acervo, a Laura mostrou para mim o flechário que tinha lá. E conforme eu fui, assim, tendo contato com esse universo indígena, eu falei, gente, isso é muito rico para um RPG. Você pega, por exemplo, esses tipos de universos de fantasia medieval, toquiana, do tipo de Senhor dos Anéis, assim, você nota que tem uma certa estética de espada, de luta, de cavalheirismo, que é um universo super interessante. Enquanto isso, a gente tinha uma coisa muito próxima e rica aqui, que é justamente dentro do que é o pensamento indígena. Existe uma magia ali, sabe, na forma como eles pensam. Inclusive, a questão do xamanismo é uma coisa, assim, realmente fantástica. E conforme eu via os alunos conversando, os alunos de ciências sociais, eu ia me integrando, tentando entender o universo, e eu falava, gente, mas isso aqui é muito parecido com o que a gente vê lá na Europa medieval, mas é o nosso medieval, entre aspas, aqui, né? E eu queria que essas cores, essa riqueza, tivesse presente no jogo. E a ideia inicial, quando eu tinha pensado, vamos fazer um jogo sobre RPG, um jogo indígena, era fazer um livro de 50 páginas, era um livro curtinho, eu tinha pensado num modelo bem simples. E conforme o pessoal foi se integrando, foi estudando, terminou num livro de 200 páginas com um suplemento, que é o livro do professor, que tem mais 40 páginas. E dá para escrever muito mais, a gente teve que fazer vários recortes, porque senão a gente não ia conseguir dar conta de tudo, né? Foi um... A gente, cada vez que a gente ia aprendendo mais, a gente ia sabendo mais, a gente queria colocar mais. Teve que chegar um momento que a gente falou, gente, vamos parar que agora já deu, né? Vamos nos concentrar nesses três povos, a gente tinha ideia de fazer mais povos, né, Laura? Daí a gente teve que fazer um recorte, né? Foi bem legal. A gente sabe muito da importância desses estudos, né, para os jovens. E vocês acham que os jovens de hoje, eles estão dando mais ou menos importância ao folclore, à mitologia brasileira, à história do Brasil? Assim, o que a gente quer trazer através do livro, assim, mostrar como... Assim, a gente está trazendo uma situação histórica, mas a gente está trazendo o pensamento indígena. O que a gente queria através desse livro é aproximar os jovens desse pensamento indígena. As pessoas têm muito desconhecimento e muito preconceito em relação às populações indígenas. Os indígenas, as sociedades indígenas, vivem conosco. Eu acho que é necessário que as pessoas conheçam melhor o que é esse pensamento, né? Então, através do que a gente queria, o que a gente queria através desse livro, era aproximar todo esse pensamento desses jovens. Porque a gente considera que, através desse conhecimento, que a gente consegue deconstruir todos esses preconceitos que as pessoas têm em relação às populações indígenas, né? E abrir outros horizontes para outro tipo de pensamento, outra forma de ver o mundo, né? E isso é um aspecto fundamental para a formação cidadã das pessoas. Então, através do livro, a gente queria trazer tudo isso. E eu espero que, de fato, seja uma ferramenta para que isso aconteça, né? Para que os jovens se interessem mais por esse mundo que o mundo contemporâneo nosso também. De que forma que o jogo, ele pode contribuir para provocar maior interesse? Não só pelos jovens, né? Mas eu acho que até os adultos que gostam e que acompanham esses jogos. A gente sabe que tem muitos adultos desse segmento. Os geeks, né? Eles gostam muito dessas coisas. Mas de que forma esse jogo, ele pode trazer interesse especificamente sobre a mitologia brasileira? Então, eu acho que... Bom, de um lado, eu acho que é interessante porque a gente pensou inicialmente o jogo como uma ferramenta pedagógica. E a primeira edição foi uma edição que foi distribuída gratuitamente para as escolas públicas e para outras instituições públicas, né? A gente fez essa distribuição e estamos fazendo outro tipo de atividades junto com as secretarias de educação, com os professores, para que eles possam usar isso na sala de aula. Mas a gente percebeu, a gente começou a ter uma demanda muito forte de pessoas que queriam acesso a esse livro. E a gente viu o potencial que isso tem para além da sala de aula, né? Ele não é apenas uma ferramenta pedagógica para trabalhar na sala de aula, mas como isso gerou interesse em todas as pessoas que, de fato, gostam de RPG. Ele funciona como um RPG para além de funcionar como uma ferramenta pedagógica. Eu não sei. Eu tenho a impressão que ele funciona porque, de um lado, a gente conseguiu construir, mesmo através da mitologia, da cosmologia, a gente conseguiu construir um jogo que tem muita proximidade com os jogos RPG que já existem. Então, assim, eu acho que as pessoas conseguem identificar muito bem um jogo RPG que funciona, de fato. E, ao mesmo tempo, aquilo que eu coloquei, eu acho que a gente prezou muito pelo conteúdo, pela qualidade do conteúdo. Inclusive, não apenas em termos de trazer questões mais históricas, mas, sei lá, a gente cuidou muito dessa questão de como tratar a questão de gênero, por exemplo, como tratar a questão histórica do que o contato entre os europeus e o contato entre os indígenas, quais são as diferentes visões do mundo. A gente não está trazendo uma visão fácil das coisas, a gente está trazendo uma perspectiva complexa, sobretudo. Isso é um livro que pode ser não muito fácil para quem... A gente está trazendo conteúdos relativamente complexos através de uma linguagem fácil. A gente teve um esforço muito grande por tentar que esse mundo complexo fosse acessível. Eu acho que isso é um dos valores do livro que pode ser muito interessante para quem quer se aproximar desse mundo indígena. E a gente teve um cuidado também de, ao tratar de mitologia, está tratando a mitologia indígena e uma mitologia indígena localizada historicamente, na época dos descobrimentos, onde acontece o cenário do jogo, o século XVI. Então, por exemplo, algumas manifestações folclóricas de caráter mais miscigenado que foram surgindo depois, a gente não integrou. A gente preferiu por não integrar e colocou mais aquelas criaturas míticas que os personagens do cenário do jogo acreditariam naquela época. Então, você encontra ali desde criaturas que são muito famosas dentro, por exemplo, da cosmologia do Supinambás, como os Anhangá. A gente chama os fantasmas no jogo de Vem com o Pricoregue, que são os espíritos que ficam, que não vão para o lugar certo quando o ritual do Kiki não é feito direito, entre os Guayanás. A gente colocou essas criaturas ali e, então, assim, a gente povoou com os seres míticos daquela época e de cada cosmologia. E, para o lado dos europeus, a gente também colocou, por exemplo, pelas criaturas marinhas, porque era uma coisa que era... É da época das grandes navegações. Elas estão presentes ali no livro também. Então, assim, com certeza o aluno ou o interessado que for ler o livro vai ter um contato também com a mitologia nesse sentido também. E não é uma mitologia, tipo, mal pensado, ela é com pesquisa, ela é feita até a partir de relatos dos próprios viajantes quando vinham para cá. Então, tem uma embasada. Bastante uma embasada, né? Exatamente. Bom, estamos falando sobre RPG e o jogo do Joguareté. Faremos um intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Estamos de volta, então, com a nossa entrevista de hoje que é sobre o jogo de RPG e sobre o Joguareté, livro publicado pelo MAI, pela editora da UFPR. E aí nós temos uma pergunta, né? Bastante... Vamos falar... Posso dizer que é uma pergunta bastante geek, né? Existem muitas formas e sistemas de dados no mundo dos RPGs. Temos, então, o GURPS, que usa o sistema D6, que são os dados que talvez a maioria das pessoas tem mais acesso, aquele dado de seis faces. Também existe o famoso Dungeons & Dragons, que possui os dados de D20, com 20 faces, e também usam outros tipos de dados. Até o castelo Falkenstein, que é o jogado com cartas. O sistema Joguareté foi baseado em algum desses jogos? A minha forma... Estou aqui com um dado aqui, inclusive, né? Está aqui, ó. Esse dadinho aqui é o... O dadinho do Joguareté. É o dadinho de dez faces, né? É o que nós chamamos carinhosamente de Decaedro, também. Assim, a minha formação de RPG, na minha adolescência, infância, nós jogamos muito o Dungeons & Dragons, principalmente o AD&D, a versão mais antiga que tinha ainda, Advanced Dungeons & Dragons, depois voltou a ser chamado de Dungeons & Dragons, que usava o D20. E eu joguei muito também do sistema Storyteller, que você encontra o vampiro, a máscara, né? Tem um universo chamado World of Darkness, que eu mestrei muito para meus amigos em Londrina, que é o vampiro, a máscara, o lobisomem, o apocalipse e o mago, a ascensão, né? Tem outros títulos também. E eles... Esses três últimos, eles usam muito o D10, né? Então, quem jogava muito esses jogos tinham bastante D10 em casa, né? E o D10 eu gosto bastante, porque ele é um dado que você... Ajuda nas contas, né? Você soma 10, até 10, né? Todo mundo sabe contar com o dedinho? Fica fácil, né? Contar até 10. E o sistema, ele parece meio que uma mistura. Dá para sentir, assim, que até os outros jogadores, os outros alunos e jogadores que estavam participando do projeto, que escreveram, eles tiveram uma experiência, um contato de jogos parecido com o meu, porque eram os jogos que estavam mais em voga aqui no Brasil, né? Esses jogos da... Que eram lançados principalmente pela editora Edivir, né? E... Assim, ele lembra muito um D&D misturado com um storyteller, né? A gente procurou, assim, trazer o lado dramático do storyteller, que ele é... Como é que eu posso dizer assim? Ele tem, assim, mais ideias de como você tratar situações dramáticas não de ação, entendeu? E também ele... A gente traz um pouco do D&D que funciona mais, que ele é um jogo mais voltado para ação, para combate, para luta, né? O D&D é um jogo que você junta quatro malucos para invadir uma masmorra, matar um monte de monstro e conseguir um tesouro no final, né? E salvar uma princesa, normalmente. Enquanto o vampiro, esses jogos que eu falei, eles tinham já uma complexidade, assim, um pouco mais, assim, voltada mais à política, né? E o Jaguariteiro é um universo que você encontra essas duas coisas. Você tinha tanto essa... Essa complexidade de jogo político, né? Você, às vezes, tem um casamento ali para poder juntar um militar europeu que tinha, de repente, um exército indígena para conseguir conquistar alguém, como você também tem lá na própria Guerra da Vingança o pessoal se quebrando, né? Com combate mesmo, batalha, guerra, né? A gente teve esse cenário acontecendo. Isso é histórico aqui no Brasil, né? Você teve esse tipo de coisa acontecendo. Então, o sistema tenta emular isso. Ao mesmo tempo que ele envolve a parte... Ele tem um capítulo que fala só sobre as capacidades especiais dos personagens, a parte de magia. A gente descreve ali os poderes xamânicos dos dois povos. A gente descreve até alguns poderes religiosos, né? Tipo, um exorcismo, por exemplo, como é que funciona. Isso está no livro, né? Então, a gente tenta fazer um sistema assim que dê para usar essa... Que a gente pudesse utilizar isso, né? Então, e a nossa ideia de criar um sistema próprio e não usar um outro sistema, ele estava no sentido assim de que... Por que a gente vai usar uma coisa própria se a gente pode criar o nosso, né? Uma coisa mais voltada. O sistema, ele emula isso, né? Quando você cria um sistema de regras, esse sistema de regras, ele tem que conversar com o texto também que está por trás, né? Então, se a gente colocasse um D&D, ia ficar épico demais. Não, não era. Tipo, acontecia fatalidade. A gente tem um sistema que os personagens podem morrer fácil também. Porque, né? Tipo, vida real. Mas, ao mesmo tempo, é um sistema que você também pode ter essas nuances políticas também. Entendi. É sentido. O livro tem publicado no site da editora, ele tem 13 autores, é isso mesmo? Nossa, 13 é novo. Não lembro da... Mas, assim, foram muitos autores. Muitos autores. Então, a minha pergunta é justamente isso, né? A gente tem informação que foram 13, né? Pelo menos no site. Mas, como que foi gerenciar tudo isso? Fazer a gestão disso, Laura? Nossa, foi... Você escrever um livro com um autor só, a gente sozinha é complicado. Imagine se tanta gente... Assim, eu posso dizer que, ao mesmo tempo que foi complicado, foi muito, muito satisfatório. Foi uma aventura. O próprio fato de escrever o livro foi uma aventura. A gente começou com um grupo, sobretudo, de alunos bolsistas. A maior parte das ciências sociais, algum da história também, começaram a fazer a pesquisa. Uma vez que foi feita a pesquisa, a gente começou a escrever os textos, né? A gente distribuiu os temas, né? E cada um começou a escrever os textos. Daí a gente viu que, né? A gente precisava, de um lado, homogenizar, do outro lado, corrigir. E chegou uma hora que a gente criou um texto no Google Drive, e as pessoas iam escrevendo. A gente escolheu uma pessoa que ia dar o tom do estilo, né? Assim, um dos alunos que tinha muita... muita boa capacidade de escrita, e ele que deu um tom mais lírico e mais... como seria essa história de escrita. Então, foi... Depois tinha também os alunos das artes e do design, né? A gente escolheu... Tudo era muito democrático. Todos nós, o tempo todo, estávamos fazendo reuniões e discutindo o que estava sendo feito, escolhendo, fazendo escolhas, definindo, inventando o primeiro mito. Por exemplo, é um mito que, digamos assim, emula a mitologia indígena, mas que nós inventamos. Então, foi também uma criação coletiva. Com os alunos das artes e do design, que fizeram as ilustrações também. A gente mostrou muitas ilustrações indígenas e a gente foi mostrando o que estava... o que era bom, o que era não, né? Para fazer, porque eles tinham também uma forma de pensar o visual indígena, que às vezes não condizia com a perspectiva antropológica, né? Então, assim, a mesma corporalidade, como que é simplesmente um corpo sentado ou não. A forma de sentar de nós é diferente, por exemplo, da forma de sentar indígena. Então, assim, tem várias coisas que a gente foi trabalhando conceitualmente, estilisticamente, mas foi muito legal, assim, no sentido que foi, de fato, um trabalho muito coletivo e que foi um trabalho a muitas mãos. Teve algumas partes que foram mais complicadas, mas eu acho que, no final das contas, eu acho que foi muito legal trabalhar coletivamente. Foi, de fato... Assim, a gente trabalhava todo mundo junto, mas cada um sabia qual que era a responsável por qual parte do livro, entendeu? Então, tipo, eu lembro que a primeira... Uma das reuniões, assim, que fez a coisa começar a andar, foi uma que eu peguei, assim, fiz uma tabela e eu desenhei as 50 páginas dos livros que eu queria com os títulos e perguntei para cada um, ah, é isso aí mesmo que a gente vai fazer? Porque a gente tinha... Quando começou era muita conversa, que era mais a parte de pesquisa, né? As nossas reuniões eram mais, assim, conversar sobre o que a gente queria, o que a gente imaginava, o que a gente estava imaginando mesmo para o livro, né? O que que... Como é que a gente queria... Que tipo de história que a gente queria que entrasse lá, que tipo de universo indígena que a gente queria retratar. E aí, a partir do momento, eu falei assim, olha, gente, beleza, agora acabou o momento de pesquisa, ou ok, vamos voltar para a pesquisa, agora mais para a consulta, a gente já tem bastante material, né? A Laura, ela que fez mais essa parte de conversa, coordenar essas pesquisas, né? O pessoal fez um monte de vídeo de leitura, a gente marcou vários trechos interessantes com informações que a gente queria que constasse lá. Tem a Bruna também que coordenou a parte mais histórica. Exatamente. É, que no começo, inclusive, a gente, assim, fez uma parte indígena fantástica, estava legal, e desde quando foi ver a parte dos europeus, a gente mesmo percebeu que a gente estava fazendo uma coisa em senso comum. Daí, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso de uma historiadora do Brasil colonial. E aí, eu cheguei para a Bruna, que ela tinha acabado de passar no concurso como historiadora do Maio. Bruna, você conhece algum historiador dela? Sim, deu quem? Eu? A gente falou, nossa, perfeito. Daí, ela entrou com tudo na equipe, a gente fez a revisão da parte dos europeus, né? E muitos dos autores que estão ali não são, assim, necessariamente pessoas que foram lá e escreveram textos mesmo, mas pessoas que pegaram o texto, leram, falaram, olha, está com problema aqui, 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 arruma aqui, entendeu? O pessoal que está ali, tem gente que trabalhou também nessa questão de revisão, né? Por isso que, se você colocar lá nos créditos do livro, está escrito assim, tipo, texto e revisão. A gente colocou no mesmo grupo porque é muito misturado também. A gente não dá para saber quem que fez quanto do que também. Não dá para, no texto, não dá para, de fato, dizer essa pessoa fez o texto, essa pessoa fez o outro. De fato, foi um trabalho de muita, muita coletiva. Pode ser que alguém começou a fazer um texto, mas no final, aquele texto já tinha tantas mãos que tinham vários donos mesmo. E a gente pode esperar outra novidade, parecida com o Jacuareté do Mai? Eu acho que pode. A gente sempre fica sonhando com fazer um outro RPG, porque o RPG teve bastante sucesso, né? A gente está, assim, estamos agora numa etapa em que a gente lançou um produto, a gente tem que fazer também uma pesquisa sobre como esse produto chega nas escolas. Porque, como eu falei no início, né? Na verdade, a gente queria trazer um produto pedagógico, uma ferramenta pedagógica. Então, estamos tentando ver como fazer pesquisa nas escolas para ver como isso é também usado. Inclusive, eu até ia perguntar se você tem esse retorno ainda. Ainda não tem esse retorno do resultado, da repercussão dos colégios? Tem mais ou menos. Por exemplo, o ano passado eu queria que um aluno de iniciação científica fizesse uma pesquisa junto às escolas para ver isso, que acabou não dando certo. Então, estamos o tempo todo. Temos um bom retorno, assim. Tem o professor Jorge lá do Rio que fez uma pesquisa sobre isso. Então, tem algumas coisas, mas ainda um pouco parciais. Mas a gente está querendo sustentar um pouquinho mais essa pesquisa sobre como isso chega nas escolas. E também tem uma outra coisa que a gente está trabalhando no momento. Uma novidade. Tem uma novidade. Opa, novidade. A gente teve um edital que a gente foi aprovado, um edital da Capes sobre jogos virtuais. Olha só. E a gente, a nossa ideia é usar os conteúdos do jogo Jaguar ET para fazer um RPG de videogame mesmo. Uma versão digital do Jaguar ET. O know-how você já tem, com certeza. Então, acho que mais um sucesso para o MAI. E aí, uma última questão, mas eu acho que é mais assim, a gente sabe, a gente que trabalha na universidade, existe uma cobrança da gente integrar projetos que sejam de ensino, pesquisa e extensão. Eu acredito que o Jaguar ET juntou tudo isso, não? De uma forma perfeita. É um caso que tem que ser disseminado cada vez mais que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Totalmente. De fato, parabéns. Então, Laura e Fábio, eles são do MAI e são um dos autores, idealizadores do Jaguar ET, um jogo de RPG que fala da cultura brasileira no século XVI. Então, finalizamos o nosso programa. Agradeço a vocês, a presença de vocês, de estar contribuindo com a gente aqui nesse primeiro programa dessa nova temporada 2018 do Quarta Capa. Então, muito obrigado e a gente se encontra, então. O Jaguar ET você encontra no site da editora UFPR e você tem outros livros lá também para você adquirir mais conhecimento e ampliar a sua biblioteca. Então, até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.